Meus caros amigos, seguidores e perseguidores, esse vídeo é de extrema importância, mas é de extremíssima importância. Se você gosta de animais, se você tem animais, se você cria animais, se você consome animais, olha, pra todo mundo que de alguma forma tem um relacionamento com os animais, valoriza essa relação, ou até mesmo quem não tem nenhum relacionamento afetivo com os animais, mas entende que é primordial a preservação da nossa fauna, ou que somente está preocupado ali com a segurança alimentar, que entende que a importância de colocar um ovo no prato de uma criança todos os dias. Esse vídeo é pra você, não deixe de acompanhar esse vídeo até o final. É um dos poucos vídeos que eu fiz roteiro pra falar tudo que tem que ser dito sobre os projetos de lei que vão determinar o fim da criação de animais. Sejam animais silvestres, sejam animais exóticos, animais de produção, animais de estimação, ou mesmo os animais que estão lá na natureza. Os projetos de lei vão acabar com toda a nossa fauna e acabar com a criação dos animais sob os cuidados humanos. Presta atenção, vou começar aqui falando sobre o PL 6054 de 2019 do deputado Ricardo Izar, que quer transformar os animais em personalidade jurídica sui generis. Olha só, apesar do nome bonitinho que eles colocaram no projeto que é Animal Não É Coisa, no final esse projeto iguala os animais com os seres humanos e acaba com a questão do manejo adequado dos animais. E lá na frente vocês vão verificar que já existe no Canadá, tem uma linha aí de pensamento na Espanha que transforma os animais na família interespécie e aí permite até mesmo o bestialismo, a zoofilia. Então, presta muita atenção, às vezes o nome da lei é bonitinho, os caras fazem o marketing ali, mas o final lá na frente não vai se traduzir em bem-estar animal. Inclusive o autor dessa lei, em 2022, o ano passado, eu levantei que ele é dono do CNPJ do Espeto do Primo, que é uma casa de espetaria, que vendia, que anunciava inclusive carne de jacaré e de paca. Vai vendo que vende uma história, mas não é bem assim que acontece. Bom, na mesma linha tem o PL 1487-2019 do Newton Tato, do PT de São Paulo, que quer proibir a criação de pássaros em gaiola. Poxa, que bonitinho ele quer a liberdade dos pássaros. Pois é, muita gente não sabe, mas tem algumas espécies que só vivem em gaiolas, elas só vivem em cativeiros, são aves que não existem na natureza. Por exemplo, o canário belga. Para dar um exemplo, o canário belga já não existe na Bélgica. Ele é uma ave que já vê em várias mutações e ele só existe na criação sob os cuidados humanos. Bom, ah, mas então isso é uma judiação, tem que soltar esses animais. Bom, esses animais da natureza não sobrevivem, mas tem um lado muito pior. Se esse projeto de lei for aprovado, você não terá mais as galinhas poedeiras, você não vai ter mais um ovo para aquela família menos abastada, não vai ter acesso à proteína animal. Ah, mas dá para criar a galinha solta. Pois é, a criação de galinha solta se traduz num prejuízo para o meio ambiente, não tenha dúvida disso. Bom, ah, mas tudo bem, eu não como ovo, eu tenho dó da galinha, eu não quero saber, eu acho que tem mais é que proibir mesmo. Pois é. Mas aí, na hora de julgar, existe um conceito que é o princípio de zonomia. Bom, um juiz pode dizer o seguinte, olha, se é proibido criar o passarinho na gaiola, é proibido criar a galinha na gaiola, é proibido criar o cachorro no canil, o cavalo na baia, e aí a coisa começa a se estender, e um juiz pode chegar e falar assim, olha, criar um cachorro num apartamento, você ter ali o seu golden retriever num apartamento de menos de 100 metros quadrados, que já é um apartamento para os padrões atuais grande, não é possível. Então, você vai ter que comprar um apartamento de pelo menos 200 metros quadrados. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra. Então, não se iluda aí com esse projeto do Newton Tato, do PT de São Paulo. Bom, nessa mesma linha, o pessoal da mesma linha ideológica, vem o Bruno Ganem, e quer fazer um projeto, e que tem um projeto de lei, que ele quer aprovar, que proíbe a abertura de novos zoológicos. Pô, eu dei uma lida no projeto do Bruno Ganem, é uma aberração, né? Ele quer que, aos poucos, os animais vão sendo tirados dos zoológicos e vão sendo levados para santuários. Bom, o que é santuário? Não existe nenhuma normativa, nenhum protocolo do que é o santuário. Então, assim, hoje o santuário nada mais é do que um zoológico particular. Por exemplo, o zoológico, o santuário de elefantes no Cerrado, né? O Cerrado não é o habitat dos elefantes. Então, dizer que você está tirando do zoológico para levar para o Cerrado, você não está levando ele para a natureza, você está levando somente ele para outro empreendimento de fauna. Bom, eu já fui, inclusive, para Sorocaba para defender lá o Sandro, e eu disse que lá o animal, sendo senciente, ele cria ligações, ele cria relações com pessoas que cuidam dele. Bom, recentemente saiu um estudo aí em duas universidades do Reino Unido dizendo que animais no zoológico se relacionam bem, sim, com as pessoas que frequentam o zoológico. Bom, ele também colocou que não quer mais a reprodução, que a reprodução não é benéfica. E, ao contrário disso, nós sabemos que a criação é o que garante que o animal não vai entrar em extinção. E ele ainda fala de criação somente conservacionista. Bom, já vou falar nisso no próximo PL. O PL 4705 de 2020, de autoria do Ricardo Izar e do Célio Estuda, do PV do Ceará, querem proibir a comercialização de animais, de todos os animais. Eles não querem a comercialização dos animais. Esses caras querem que todo mundo vire vegano. E, olha só, eles falam que criação somente conservacionista. Olha, o relatório da TRAF, que é uma ONG internacional apoiada pelo WWF, diz que as leis brasileiras não são benéficas para a conservação da nossa fauna. E ainda aponta que 107 espécies de aves estão em perigo de extinção. Quantos conservatórios conservacionistas estão trabalhando nessa centoespécie de aves? Nós não estamos falando de mamíferos, nós não estamos falando de répteis, anfíbios e peixes. E insetos? Quantos desses animais estão em extinção? Nós não sabemos, porque nós não temos nem estudos nesse sentido. Todo dia aparece uma espécie nova no Brasil. Nós somos a terceira, o terceiro país em biodiversidade. Talvez porque a gente não esteja estudando a fundo essa questão da biodiversidade. Talvez nós sejamos o primeiro país em biodiversidade. E são 107 espécies de aves em extinção. Imagina se somar os outros grupos, os outros reinos aí. Então, nós vamos ter, inclusive, eu falei em reinos, porque também tem o reino vegetal, que nós não sabemos quantas espécies vegetais estão sob o perigo de extinção. Nós não sabemos nada. E esses caras vêm na contramão da conservação querendo proibir tudo. Segundo, de novo, segundo essa ONG Traffek, as nossas leis não colaboram para a preservação. Aí vêm esses caras com essas leis piorando a situação. Bom, o deputado Paulo Benston, sob o PL 318 de 2021, quer transformar a criação de animais em patrimônio cultural. Aí, quando passa pela Comissão de Cultura, o relator é contra esse PL e diz que não tem nada a ver de cultural. Esse mesmo relator, pasmem, se chama Felipe Beccari. Eu poderia fazer um vídeo aqui com uma hora falando das atrapalhadas desse cidadão e o quanto ele não conhece o assunto e o quanto ele é, na verdade, avesso ao bem-estar animal. Olha só, ele quer transformar o vira-lata caramelo em patrimônio cultural brasileiro, não a criação, mas o vira-lata, ele quer transformar em patrimônio cultural. Nobre deputado, o senhor sabe de onde vem essa expressão vira-lata? Vira-lata é o animalzinho, é o cachorro abandonado, é o cachorro de rua que vira a lata de lixo para se alimentar. E o senhor quer transformar, o senhor quer eternizar o vira-lata caramelo. Quer dizer, não tem benefício nenhum para os cães abandonados, são mais de 30 milhões de cães aí, segundo o IBGE de 2016, sei lá quantos são hoje. E o senhor quer eternizar o vira-lata caramelo, indo na contramão das soluções. O senhor quer valorizar o problema. E eu entendo que o senhor queira valorizar o problema. O senhor é hongueiro, né? Hongueiro vive dos problemas e não vive das soluções. Essa é a verdade, né? Bom, isso aí foi só um pitaco do que está acontecendo a nível de legislação. Sigam aqui o meu canal, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. E eu não terminei ainda. Eu só vim aqui para te dar um toque, porque tem outros vídeos aí esmiuçando essa história aí do bestialismo, esmiuçando essa história de pessoas que querem transformar zoológicos em santuários, ou seja, querem mudar a matriz da conservação, mas que tem aí problemas a serem resolvidos antes de falarem mal dos zoológicos e dos criadores. Bom, em termos de PL, de projeto de lei, eu sugiro que todos nós, criadores, donos de pet shop, pecuaristas, que nós ficamos atentos para esses PLs que vão contra as nossas atividades, vão contra o nosso entendimento, vão contra a preservação da nossa fauna, e, ao mesmo tempo, eu sugiro que o PL 552 de 2022, de autoria do Nelson Barbudo, que não é mais deputado, ele estabelece as condições gerais para manutenção, criação, comercialização e importação de exemplares da fauna silvestre brasileira, exótica e doméstica, e para o controle populacional de fauna. Isso, sim, é coisa séria, foi feita, esse PL foi elaborado com a colaboração de vários profissionais e vem aí ser um resultado dos nossos encontros nas comissões de meio ambiente e atividades sustentável. Então, meus amigos, prestem muita atenção, vamos despertar para a realidade, que são as pessoas que não entendem absolutamente nada do assunto, não gostam verdadeiramente dos animais, mas querem legislar sobre esse tema, sobre essa pauta. Então, vamos nos unir para garantir a preservação da nossa fauna e a liberdade de você criar e a liberdade de você poder escolher o que você vai pôr na sua mesa. É muito importante. Quanto maior são as dificuldades, pior é para a criação. Então, a segurança alimentar também está aí em jogo. Não pense que é só cuidar dos animaizinhos, bonzinhos. não. A segurança alimentar, as famílias mais carentes, as menos privilegiadas, dependem aí do preço, por exemplo, do ovo, que é um alimento completo, mas que se você começar a exigir muito, os valores aí vão chegar em níveis que vai limitar, vai inviabilizar a alimentação, o consumo de proteína animal para essa população mais carente. e eu sou apaixonado por animais silvestres e estou vendo claramente que esses PLs são contra a preservação da nossa fauna. Então, é isso aí. Eu peço a ajuda de vocês, vamos prestar mais atenção e eu provoco vocês a fazerem as próprias pesquisas. Fiquem atentos, entrem lá no site da Câmara, vai atrás desses PLs que eu falei aqui, estudem os textos e vamos preservar a nossa cultura, vamos preservar a nossa biodiversidade e vamos promover realmente o bem-estar animal. Eu agradeço muito o seu prestígio e que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.